Nós estamos aqui no quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás para acompanhar a realização de um sonho. Dona Yolanda completa 83 anos de idade e nós vamos acompanhar um momento único na vida dela. Ela sonha em conhecer um pouco mais do Corpo de Bombeiros. O sonho dela é dar uma volta em um caminhão. E claro que o Corpo de Bombeiros atendeu o pedido ao nosso lado, o tal Coronel Lobo, que recebeu esse chamado. O senhor achou um pedido diferente? É, um pedido diferente e muito especial, né? Eu tenho certeza que vai ser muito emocionante não só para Dona Yolanda, mas também para nós, bombeiros, que vamos poder estar realizando esse sonho dela. É comum esse tipo de sonho? As crianças têm muito essa vontade, esse desejo. Os idosos menos, né? Então, para nós realmente foi inusitado e eu tenho certeza que vai ser bastante emocionante. Seguimos o caminhão dos bombeiros até a casa da aniversariante. E nós já estamos chegando na casa da Dona Yolanda. Os parentes já estão chegando. O caminhão do Corpo de Bombeiros já está aqui na porta e agora é se preparar para esse momento de muita emoção na vida da Dona Yolanda. Olha lá! Ah! Foi só emoção! O que você achou dos bombeiros aí na sua porta? Nossa, fiquei feliz, não estou tendo palavras. Vamos fazer uma surpresa para a senhora. Não estou tendo palavras para falar. Segura as pernas! Minhas irmãs, minhas irmãs. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai ficar muito feliz de você aí. Vai lá. Você quer andar no caminhão? Quer dar uma volta no caminhão? Nossa senhora! Vai lá, vai lá. Vai lá, dá a volta no caminhão do Corpo de Bombeiros realizando o sonho aí. Ela que completa 83 anos e sempre sonhou com isso. E hoje ela tem a oportunidade de realizar esse sonho. Vai lá. Não chora. Vai aproveitar seu dia, colocar o capacete. Pode dar a senhora a colocar o capacete, tá bom? Esse capacete aqui, Dona Yolanda? É o capacete que a gente usa para combater incêndio. Eu vejo. Eu vejo, conheço. Então hoje a senhora é bombeira por um dia. Nossa senhora. Olha lá, você quer ver, ó. Ficou bonita? Meu Deus do céu! E lá vai ela mostrar que nunca é tarde para realizar sonhos. Oh, meu Deus do céu! Para a família, Dona Yolanda sempre foi sinônimo de determinação e perseverança. Exemplo de que a idade não é um obstáculo para alcançar o objetivo. E ela aproveitou o momento. Muita alegria, vontade até de chorar. Porque eu nunca pensei que ia acontecer isso comigo. Depois de passear pelo bairro, ela voltou. Todo mundo, todo mundo, ele dá certo na vida de você. Violanda! 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 Não tem palavra. Eu quero agradecer muito vocês, agradecer a Deus. Foi a neta, Tainá, que teve a ideia da surpresa. E claro, teve o apoio de toda a família. Meu irmão, que não pode estar aqui no momento agora, perguntou o que ela tinha vontade, qual era o maior sonho dela. E aí ela falou que tinha muita vontade de andar no caminhão dos bombeiros. E aí a gente foi atrás. A gente se mobilizou. Mobilizou. Mas se não fosse surpresa, não ia ter graça, né, vó? Foi uma família reunida, então. Família reunida, exatamente. Em prol da dona Yolanda. Exatamente. Será que tem bolo? Ah, com certeza. Vamos lá, então, dona Yolanda. A família também preparou outra surpresa. Uma festa. Com tudo que a aniversariante tem direito. Tem mesmo. Tem mesmo. Olha ali. Surpresa? Foi que eu não sabia, não tinha visto isso aqui. Sinal que a senhora é muito querida. Obrigada. Será que sou? Dona Yolanda, certamente, já viveu muitas histórias. E agora tem mais uma para contar para os bisnetos. Apenas para você, isso dá para ter luta. Tudo sei, isso lhe dá. Tudo sei, isso lhe dá. Vem, minha dona Yolanda!